MÚSICA Fala rapazes, olha a beleza Ufa e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um videozinho muito épico, muito épico de um servidor né mano Só que esse servidor não é igual a qualquer outro galera Esse servidor dá pra você jogar o Minecraft dentro do Minecraft Você já imaginou isso? Você já imaginou? Olha o pulgo que dá na sua cabeça mano, jogar Minecraft dentro do Minecraft Bom, tem aqui 5 mapas, digamos assim ó O nome do mapa é Minecraft Inside Minecraft 2 Minecraft Inside of Minecraft Minecraft Inside... Ah, tem alguma diferença? Será? Ah, tem Hypixel, Hypixel 2 Bom, eu vou clicar nesse daqui Mano, e vamos ver como que vai ser o Minecraft dentro do Minecraft Eu tô até com medo disso galera, então meu, se você gostou mano, tipo, tá... Mano, tá... Tá sei lá mano, tipo, tá animado pra ver isso aí mano Já deixa o like aí no vídeo E também passa nos vídeos que saiu no canal hoje Saiu Who's Your Dad? Saiu um vídeo com o Luiz Saiu uma intro nova, inclusive você viu no começo desse vídeo aqui mano Então meu, passa aí nos vídeos de hoje que ficaram muito legais E mano, eu conto com vocês lá, beleza? Então vamos clicar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, eu vou jogar o Minecraft dentro do Minecraft, beleza Tá, beleza, começou Eita, minha casa Welcome to Minecraft Inside Minecraft Beleza, minha casa Minha casa Time to play... Hora de jogar Minecraft Eu tenho que apertar aqui? Eu tenho que fazer o que? Eita, eu tenho que cair aqui mesmo? Ah, agora eu estou dentro do Minecraft Nossa, mano, eu estou bugando, cara Eu estou bugando Porque eu estou jogando Minecraft dentro do Minecraft Beleza, tem um laguinho aqui Legal, legal Deixa eu ver essa plaquinha aqui O You Ah I am minha Minecraft Ah, eu estou no Minecraft Beleza Ah You Look at tree Olhe para a árvore Olá árvore Tudo bem com você? Deixa eu apertar esse botão Ah Eu pego a minha árvore assim Eu peguei outra coisa Eu peguei outra madeira Não, eu não peguei não Está aqui a outra madeirinha Estou aqui Estou pegando a minha madeira aqui Olha que jeito mais fácil de pegar madeira Olha que jeito mais fácil de pegar madeira Eu vou pegar quatro Vou pegar Vou pegar quatro Beleza Peguei quatro já, mano E agora? E agora, mano? Estou até com medo Ah, é de tempo? Será, mano? Será? 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 Tá, deixa eu descer aqui Deixa eu ler aqui E o Iron and Co Tá, vamos minerar a iron aqui Vamos minerar a iron aqui Olha que jeito fácil de minerar Eu quero minerar assim também, mano Eu quero minerar assim na vida real No Minecraft mesmo Imagina que fácil É só apertar um botãozinho, galera Beleza Vamos pegar mais iron aqui Vamos pegar mais iron aqui Eita, cadê os iron? Eita, eu não posso pegar mais? Ah, beleza então, né? Beleza, então Eu posso pegar iron aqui Tem botão aqui Não, não tem botão Oh, meu Deus do céu Beleza You are It's a It's a Open door windows Lá pra parte 2 Tá, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Level clear Time Ah, é de tempo Ah É de tempo Beleza Beleza Vamos pôr aqui Cadê? Minecraft Aqui, ó Vamos pro 2 Então, vamos lá Vamos pro 2 Agora vamos jogar Minecraft Dentro do Minecraft 2 Vamos lá Reach Reach the level Tá, acho que eu tenho que fazer You I run for anything Now Ah, esqueleto Beleza Oi, esqueleto Beleza Oh my god I am free of the cave Ah, tá Beleza Let's abuse the ride Nossa, tô jogando Minecraft Dentro do Minecraft Tipo, uma eternidade depois Ele fez a casa, né? Man I am love my new house Ah, ele amou a casa dele Ah, tá Deixa eu ver aqui Ah, tá Tá Cheguei Cheguei no rolezinho You not again Time for level 1 Nossa, mano Eu tô bugando Eu tô jogando É de tempo Então, tipo Eu tô jogando devagarzinho, mano Pra vocês verem todos, tá ligado? Galera Pra vocês verem todos, mano Mas isso daqui é de tempo, mano Se vocês quiserem que eu faça um vídeo depois Tentando, tipo, zerar o tempo aqui também Deixem nos comentários, beleza? Então vamos lá Vamos pro terceiro aqui Vamos pro terceiro aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Your house Welcome to Minecraft To play Minecraft Beleza Aqui vai começar Começou Wow, 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 wow Vamos andar fazendo tempo agora Peguei isso daqui Eita, não peguei não Não peguei não Não peguei não Não peguei não Peguei não Peguei não Peguei não Peguei isso daqui, beleza Peguei isso daqui, beleza Peguei isso daqui Ok, bora, 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 bora Level clear 27 segundos Ah, o melhor tempo é em 9 segundos Damage Droga Droga Que droga Que droga Que droga Droga, quero ter feito menos Tá, vamo pro Minecraft Hypixel Agora, vamo lá Welcome to Minecraft Inside Hypixel Part 2 You got... Tá, beleza I want for you to how I did last time Eu tenho note Tô entendendo quase nada o que essas placas tá fazendo Mano Sobre o que eu quero não Tô entendendo quase nada Ai não, não, não Eu não entendi esse Eu não entendi esse Eu dibrei, dibrei, dibrei Dibrados, dibrados Dibrados, dibrados Dibrados, dibrados, dibrados Não gostei desse, eles me atacaram Eles fizeram um bullying comigo Nossa velho Que susto cara Que susto mano Meu Deus mano, que bug cerebral Que é isso né velho Bom, o Hypixel eu já não entendi muito bem Mas os outros eu entendi mais ou menos como que funciona Tipo, ele tá te ensinando a jogar um Minecraft Tipo assim, básico No Minecraft Mano, é um bagulho bizarro Mano, tipo Isso deve ter bugado muito a mente de você Mas é mano É muito legal Se você parar pra pensar bem Beleza? Bom, eu espero então que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa aquele like Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante E é isso aí galera Então eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito Um beijo pra vocês Um abraço E